Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui pra vez. Que legal, você aqui. Muito bom, gostei. Gente, hoje eu vou colocar um perigo nesse vidro aqui. Mas como eu sempre falo, se você for aprender, aprende um profissional. Quem sabe? Não aprende um qualquer um, não. Eu sou a primeira vez que estou colocando aqui. Mas é bom você me seguir, e se der certo, você vai ver que é fácil de ser feito. Isso aqui é água no detergente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é limpar bem esse vidro. Tem muita partilha de cola dentro. Eu vou jogar bastante água no detergente de espalhar. Primeiro eu vou limpar com o umbril, e depois eu vou passar alguma coisa que eu deixei bem, bem bem mesmo. Vamos ver o que é a água que eu estou fazendo aqui. Eu nunca fiz isso, gente, apesar de eu trabalhar com vidro, hein? Trabalhava, né? Hoje eu não faço mais nada, hoje eu fiquei vira vagabundo. Não faço nada. Fico só brincando aqui na onda. Ai, gente, joguei detergente aqui, vamos dar uma limpeza caprichada, ó. Isso aqui é muita coisa, não. É só dutar, né? É a primeira vez que eu faço isso, gente. Enfim, a gente eu nunca fiz nada. É a primeira vez que eu fiz. Eu nunca fiz nada. É a primeira vez que eu fiz nada. Eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz nada. Tchau, tchau. Aí já lavei o frio pra limpir. Vou jogar detergente. Dizem que é ruim. Joga detergente com água. É a mesma que eu usei pra lavar aqui. Isso aqui é só pra não deixar agarrar rápido. Aqui eu vou tirar esse braço aqui, que tá com agudado aqui. Ele tem uma película que vem que arrasa nela. Ó, como eu já disse, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, ó. Nunca fiz. Mas não acho que é difícil, não. Ó, vou tirar um pedaço aqui. A gente pode fazer isso que eu fiz aqui agora, ó. Deixar uma cola e cuidar a mesma porta. Aqui eu vou jogar ela pra cá, pra cá na porta. Vou deixar passar um pouquinho. Do tamanho. Do tamanho. Amém. 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 E aí E aí E aí E aí Vou ter que deixar aqui em segundo eu vi na internet De um dia para o outro para secar Ficou até bonito o serviço Não ficou cheio de onda não A única bolinha que está dando é essa aqui Mas está muito próximo Pé da fechadura aqui Então a própria fechadura tampa ela depois Vou esperar um pouquinho Puxar um pouquinho mais Olha só gente Onde fica uma pequena bola A gente vai passando ela assim para o lado Depois de um certo tempo ela vem para a fina aqui e sai Muito bom Muito bom Muito bom Rapaz eu estou muito satisfeito Estou muito satisfeito mesmo Ah rapaz Tinha uma bolinha aqui que eu estava achando que era bola Agora eu estou passando a mão aqui Eu estou sentindo É o lugar de passar um pulo O puxador O puxador Ficou até muito bom Muito bom mesmo Agora eu estou sentindo a bola Agora segundo o rapaz que ficou corrigido no andar de baixo De um dia para o outro é danada para dar bola Então eu vou ficar atento aqui agora Eu vou lá para o andar de baixo trabalhar um pouco Porque eu estava fazendo um serviço Até eu andar essa casa aqui Essa casa aqui está no gato Sábado Eu só vou andar na gato Aí por isso que eu estou vindo correndo E terminar isso aqui Essa porta aqui para quem não sabe Ela já tinha sido colocada Mas o vitraceiro da época Não fui eu não Falando sério mesmo Foi uma coisa errada Então quando ela abria Ela esbarrava do chão um pouquinho Aí para evitar de quebrar Como eu precisava de fazer uma porta no andar de baixo Eu carreguei essa aqui lá para a casa de baixo E fiz uma nova para cá Dois, três centímetros menor em baixo Para poder ficar bom E eu acho que estou muito satisfeito com isso aqui Eu vou ter que ter cuidado Mas eu vou acabar voltando Gente, até amanhã na hora Eu vou colocar esse mito Vamos torcer para tudo correr certo Forte abraço com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau